Meus amigos e minhas amigas de Ribeirão Preto Férez Sabino é o candidato mais preparado para enfrentar os grandes desafios de Ribeirão Preto Em especial da saúde O município da importância de Ribeirão não pode ser governado por gente sem experiência, sem propostas modernas e sem apoio político Precisa de uma pessoa como Sabino, um político preparado e respeitado dentro e fora de São Paulo Por isso no dia 5, vote 13, vote Sabino Está chegando Sabino Prefeito Por uma Ribeirão mais saudável Minhas amigas e meus amigos Hoje é o último dia da propaganda eleitoral do primeiro turno No domingo, Ribeirão vai às urnas Esta campanha mostrou claramente a diferença entre os nossos projetos e as promessas dos nossos adversários De nossa parte, a campanha é bonita, limpa, sem ataques e sem agressões Nossa prioridade é o debate e a reflexão sobre os problemas da nossa querida cidade O primeiro turno mostrou que Ribeirão precisa de mudanças de qualidade Que Ribeirão quer muito mais Na democracia, a gente luta não só por uma vitória pessoal, mas para uma vitória do povo O povo é quem decide E o povo é quem vai decidir no domingo se haverá ou não segundo turno A campanha de Sabino foi capaz de unir e empolgar todas as regiões da cidade Sem distinção de classe, de raça, de sexo E é essa união que se vê nas ruas Toda uma cidade mostrando que quer uma Ribeirão mais saudável Que quer Ribeirão com Sabino Prefeito Sabino, aqui em casa está todo mundo com você Ribeirão vai ter mais verba Vai ter um apoio melhor do governo federal E essa parceria, Sabino e Lula, Ribeirão só tem a ganhar Sabino, eu confio em você Nesse domingo, o Ribeirão estará indo às urnas mais unida do que nunca Unida em torno de um só objetivo Construir uma cidade mais justa, humana e feliz Sabino já mostrou que pode ser um grande prefeito Que tem mais experiência e é o mais preparado Mais do que isso, Sabino ama a nossa cidade E é o único que conta com o apoio do presidente Lula Para transformar Ribeirão E isso faz a diferença O mais importante, contudo, é que eu tenha seu apoio e sua confiança Por isso peço mais uma vez o seu voto Um voto de esperança e de fé A gente sabe que pode mudar A gente sabe que pode fazer mais e melhor A gente sabe como fazer É por isso que quero ser prefeito de Ribeirão Para governar junto com você Obrigado E não se esqueça Domingo, o encontro será com o presente e o futuro da nossa cidade Tá jurado, lavrado, sacramentado Quem tem sabedoria sabe bem como escolher Por isso que a gente é Sabino Pra renovar esperança e a confiança pra crescer Quero Sabino que Sabino é compromisso de trabalho, segurança e educação Mas sem saúde não tem nada disso Por isso ele é saúde em primeira mão É Sade, sacro de a poeira Sade, saber o caminho Sade, saúde em primeiro lugar Sade, salto, a frente, a frente O nosso destino que diz que é Sade, Sabino Pra Ribeirão avançar É Sade, sacro de a poeira Sade, saber o caminho Sade, saúde em primeiro lugar Sade, salto, a frente, a frente O nosso destino que diz que é Sade, Sabino Pra Ribeirão avançar No dia 5, vote 13 Vote Sabino Vai lá Sabino, trabalhar pro Ribeirão